Vamos ver a sequência da nossa reportagem. Você que ligar agora aqui, nós estamos ao vivo neste sábado 18h34, eu vou sortear canecas de chope, as canecas da festa alemã, para você que ligar agora no 34044010. Você vai ganhar essas canecas ligando agora. Vamos ver esse clipe com a dança típica alemã, as imagens nós preparamos aí na gravação feita na festa alemã na noite de ontem. A festa alemã que continua neste sábado e também no domingo. Fale comigo ao vivo aqui, cobertura da festa alemã. Deixa eu ver aí a dança típica, a música alemã na festa que está acontecendo no bairro dos Pires. A música de chope, 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 oi, 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 o Música Música Muito bacana acontecer um evento como esse em Limeira, né? A gente quer que Limeira tenha estes e muitos outros eventos que chamem a atenção das cidades da nossa região, para movimentar a nossa economia, né? A gente quer que a cidade tenha cada vez mais festas. Quem está no telefone? Alô? Alô, é Rosa. Ô Rosa, fala de onde? Eu falo do Vilagem. Tudo bem, Rosa? Um abraço para a turma do Vilagem, obrigado pela ligação. Você foi lá na festa alemã, Rosa? Não, eu vou amanhã. Você vai amanhã? E você é bebedora de chope? Eu não. Não? Não tenho mais idade. Ah, mas não tem idade, ô Rosa, não tem idade para beber chope, não. Eu vi lá ontem pessoas... Não, amor, eu estou com 64 anos, só tomar... De todas as... Tem que tomar aquele negócio lá e eu caio ali mesmo. Não dá, né, Rosa? E a caneca? A caneca é legal? Oi? A caneca você quer ganhar? Ah, eu quero. Eu tenho para quem dá. Tem sim. Então tá bom, eu vou colocar o seu nome aqui no sorteio, tá bom?